Boa noite. O rompimento da barragem de Fundão em Mariana completa um ano amanhã. 19 pessoas morreram. Este foi o maior desastre ambiental da história do Brasil. Um tsunami de lama. O dia 5 de novembro do ano passado, o rompimento de uma barragem de mineração em Mariana, Minas Gerais, desencadeou a maior tragédia ambiental já vista no Brasil. Os efeitos podem ser sentidos até hoje. 62 milhões de metros cúbicos de lama desceram como uma avalanche quando a barragem de Fundão da mineradora Samarco se rompeu. Matando gente, destruindo casas e arrasando os distritos de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo. A sujeira chegou até o Rio Doce, que percorre cidades mineiras e capixabas. No Espírito Santo, as cidades afetadas foram Baixo Gandu, Colatina e Linhares, onde fica a Foz do Rio. Os moradores não tiveram tempo de levar nada. De algumas casas, sobrou só o esqueleto. Ela é considerada a maior tragédia ambiental em termos de não só meio ambiente, mas também em relação à parte socioeconômica de todo aquele vado do Rio Doce. A questão da mortandade, que a gente chama de fauna. A mais visível são peixes, mas você tem milhares de micro-organismos que viviam naquele ambiente aquático e que também foram afetados. Toda a parte de vegetais, que também participam daquele corpo d'água. E o que você vê de imediato é a perda da qualidade da água e, consequentemente, da absorção de luz que esses organismos, tanto os vegetais quanto os animais, necessitam para sobreviver. 14 toneladas de peixes mortos foram coletadas após a tragédia. A degradação atingiu 240 hectares de Mata Atlântica e 45 hectares de Mata Atlântica com eucalipto. Além disso, das 195 propriedades rurais atingidas em Minas, 25 foram completamente devastadas. Logo após a tragédia, a Samarco começou a pagar um auxílio financeiro a moradores e pescadores que ficaram sem condições de sustento depois da contaminação do rio. Cada família recebe um salário mínimo mensal, mais 20% para cada dependente, além de uma cesta básica. A tragédia de Mariana tem reflexos na questão da reparação civil. Os moradores diretamente afetados dos distritos de Mariana que perderam suas casas, seu trabalho, seus bens. Além desses, os moradores das cidades que ficam próximas ao Rio Doce que foram afetados indiretamente por intermédio do abastecimento de água que ficou prejudicado. E também os pescadores artesanais que perderam suas condições de subsistência. O aspecto ligado à responsabilidade civil é bastante difundido, bastante extenso. E além da questão relativa à responsabilização civil pelas perdas e danos dos moradores e trabalhadores, também dos pescadores artesanais, tem a questão também ligada à responsabilização criminal das pessoas jurídicas envolvidas, da Samarco e da Vale do Rio Doce. E também a responsabilização criminal das pessoas físicas que individualmente, na condição de gestores desse meio ambiente tiveram, tem lá sua responsabilização pessoal pela tragédia. Em outubro deste ano, o Ministério Público Federal em Minas Gerais denunciou 22 pessoas e 4 empresas pelos crimes de inundação, desabamento, lesão corporal e crimes ambientais. Além disso, 21 pessoas são acusadas de homicídio qualificado com dólar eventual, quando se assume o risco de matar. Dentro do processo criminal, o MPF pede a condenação no valor mínimo em torno de R$ 25 bilhões. Esse valor certamente servirá também para contemplar as famílias daqueles que foram vitimados. A expectativa é que o juiz receba a denúncia, talvez ainda no mês de novembro, e que depois da primeira fase, que os denunciados respondam pela pena do tribunal do júri. Segundo o Ministério Público Federal, eles podem ser condenados a até 54 anos de prisão, além do pagamento de multa, de reparação de danos ao meio ambiente e daqueles causados às vítimas. Por meio de uma ação civil pública, o MPF pede que as empresas envolvidas sejam condenadas a pagar R$ 156 bilhões como forma de recuperar os prejuízos ambientais. Os denunciados sabiam todo o tempo dos riscos envolvidos na operação da barragem. Sabiam da possibilidade de rompimento, sabiam da existência da comunidade de Bento Rodrigues, sabiam da possibilidade de que houvesse a tragédia, que as pessoas viessem a ser vitimadas. E mesmo com todo esse conhecimento, assumiram o risco de produzir o resultado. Por isso, eles foram denunciados por homicídio doloso. Várias ações contra a mineradora Samarco estão em curso na Justiça, como bloqueio de R$ 300 milhões para resguardar as indenizações às famílias afetadas. Além disso, o Ibama e o governo de Minas aplicaram multas que, somadas, ultrapassam R$ 360 milhões. A Samarco fez acordos com os pescadores. Temos ciência de um acordo que foi feito no Estado do Espírito Santo, em que a empresa vem pagando um salário mínimo a esses pescadores. Os moradores também daquelas áreas mais afetadas, como o Bento Ribeiro, por exemplo, vem já recebendo um valor de compensação, mas é uma forma de compensação ainda muito aquém daquela que é devida. Ninguém sabe quando a lama vai se dissipar, se os peixes vão voltar ou se os turistas vão reaparecer. As previsões de especialistas sobre a recuperação do rio, da fauna e da flora vão de 10 a 100 anos. E mesmo assim, é possível que nunca se recupere por completo. A recuperação da área vai desde simples ações, que é uma recuperação de uma nascente, que provavelmente ela também foi impactada por isso, passando por dragagem do leito do rio, a educação da população e, obviamente, que é o principal, fazer algum tipo de ação para evitar que novos acidentes desses ocorram naquele corpo d'água. Vamos agora até o Espírito Santo com a repórter Thais Valle, saber como está a situação dos moradores da região, um ano após a tragédia. A primeira cidade ribeirinha a ser atingida pelos rejeitos de minério foi Baixo Guandu, que fica na divisa com Minas Gerais. Os prejuízos foram maiores para as 250 famílias que fazem parte da colônia de pescadores, entre elas a do Seu Décio. Agora, os barcos ficam estacionados no quintal, as redes penduradas e o freezer que guardava os peixes virou armário. Esse carrinho velho aqui lotava e vende peixe. Ia vender lá para Laranja da Terra, lá para Afonso Cláudio, andava para esses matas fora, tudo lotado de peixe, isopor cheio de peixe aí. Dava para tirar quanto, mais ou menos? Essa faixa que eu disse, de 3 a 4 mil reais. Tem mês que faz até mais. O irmão, a Dilson, procurou outras atividades para complementar a renda. Eu faço mecânica, eu trabalho de tratorista nas fazendas e solução nós não temos. Em Colatina, os moradores deixaram de usar a água do rio por alguns meses para fazer as atividades diárias, por medo da contaminação. O que eu faço em casa, né? Lava-lava de roupa, vazio, tudo normal. Mas para beber mesmo, muita gente está insegura ainda. Foi aqui no distrito de Regência, em Linhares, no norte do Espírito Santo, que a lama de rejeitos encontrou o mar, depois de percorrer mais de 650 quilômetros pelo Rio Doce. E hoje, um ano depois do desastre ambiental, a situação é essa. Os barcos estão parados, a água continua marrom e os turistas não aparecem mais. Maria Helena é dona desta pousada. Ela arruma os quartos todos os dias, mas eles continuam vazios. Nessa época, a gente já estava recebendo reservas, pedindo de reservas para o Réveillon, para o verão. Ninguém está pedindo nada, não tem um telefonema, não tem nada. Está muito parado. Ela costumava vender 20 baldes de açaí na semana. Agora só consegue vender um. Nas mesas, em vez de clientes, apenas a vizinhança, conversando sobre o futuro da vila, que continua recebendo água potável por caminhão-pipa, até que a estação de tratamento de água seja reformada pela Samarco, como ficou acordado em setembro deste ano, em uma audiência de conciliação na vara da Fazenda Pública de Linhares. A Justiça também está analisando milhares de ações com pedidos de reparação de danos morais. De acordo com os dados das centrais de distribuição de processos, de novembro de 2015 até agora, foram registradas mais de 17 mil ações em Colatina, 402 ações em Linhares e 26 em Baixo Guandu. Colatina, por exemplo, como ela dependia quase que exclusivamente da água que era provida pelo Rio Doce, com a interrupção da captação que ocorreu nos dias subsequentes à chegada dessa pluma, a interrupção foi muito mais disseminada em relação aos domicílios. Então, por isso, o número de pessoas afetadas foi significativamente superior e isso tem-se também refletido no número de demandas. Para tentar agilizar o julgamento das ações, os juízes da turma recursal da região norte instauraram um incidente de resolução de demandas repetitivas. Ele é um mecanismo novo que veio a lume pelo Código de Processo Civil que entrou em vigor no ano corrente e que ele tem o objetivo exatamente de sedimentar as teses em ações que têm essa característica, que são ações multitudinárias, um grande volume de demandas com a possibilidade de decisões conflitantes. O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo informou que monitorou diretamente o Rio Doce de novembro de 2015 até agosto deste ano. Atualmente, é a Samarco que executa quinzenalmente as coletas de água bruta. A análise é feita em laboratórios e os dados mostram que a qualidade da água encontra-se dentro do limite legal. Desde a assinatura de um termo de ajustamento de conduta entre as empresas e os governos de Minas Gerais e do Espírito Santo, o monitoramento é feito pela Fundação Renova, criada pela Samarco. Já a fiscalização e o acompanhamento das ações realizadas pela Fundação são de responsabilidade da Câmara Técnica de Segurança Hídrica e de Qualidade da Água, coordenada pela Agência Nacional das Águas.